Música No programa multimídia de hoje Veremos como é a produção de um evento Para isso eu converso com a Valéria Esgroi Que vai explicar um pouco pra gente Como que é feito um casamento Bom, o primeiro contato é com a noiva Ela vai A gente vai marcar um dia, um horário Ela vai até o meu local E a gente marca de fazer um cerimonial De acordo com o que ela quer Aí nós vemos se ela tem já Decoradora, se ela não tem Eu vou passar pra ela as decoradoras que tem Nós vamos escolher um orçamento O bufê E vamos montar o cerimonial Desde organização da igreja A entrada dos padrinhos Daminha A entrada da noiva Toda essa organização Os cumprimentos, como que vai ser feito dentro da igreja A saída depois dos noivos Padrinhos, daminha, florista Tudo o que ela vai querer Durante o casamento dela Depois eu faço a recepção dos convidados No salão, depois da igreja Aí fico assessorando eles no salão Na foto No brinde Quando for jogar o buquê Se for ter discoteca Os acessórios pra distribuir pros convidados A organização vê se o bufê Tá servindo bem o pessoal Se eles tão tendo um bom atendimento Depois também Na hora da saída Entregar as lembrancinhas pros convidados E a parte assim Convites A parte da decoração Quem escolhe tudo As cores O que vai ser feito É a pessoa que tá organizando Como que é feito? No caso Eu dou as minhas sugestões E vejo exatamente o que ela gosta Porque aí a cor O tipo de decoração O arranjo Se vai ser natural Se vai ser artificial É o gosto da noiva E do noivo Ou às vezes as mães ajudam as noivas Então aí vai mesmo De um gosto pessoal Da noiva Mas a gente mostra foto Vários tipos de decorações Já feita Pra ela escolher O que exatamente ela quer O gosto pessoal mesmo Da noiva E o convite Normalmente as noivas Já vêm com isso Mas se não A gente indica também Eu indico Pessoas que fazem convites Tem convites com foto Convites manuscrito Tem vários tipos de convite E quanto tempo demora Pra produzir um casamento Olha Tem noivas Que gostam de tudo bem antecipado Então elas já Me procuram Com um ano de antecedência Tem umas Que já deixam seis meses Aí vai Da disponibilidade das noivas Do tipo de noiva Que tem umas Que deixam pra última hora Mas normalmente É preferível fazer Com bastante tempo Porque ela vai ter Bastante opções Vai ter mais variedade Com mais calma Mas começa-se normalmente Um ano antes Já pensar em tudo Em decoração Igreja Salão Cores da decoração Número de convidados De padrinhos Daminha Todos esses detalhes E quanto tempo demora No salão Pra ir lá Montar Organizar tudo Depende do número De convidados Mas normalmente Se o salão Está disponível Um dia antes do evento Já vai com a decoração E já faz a parte grossa De montar as cadeiras A mesa do bolo Aparador se for ter Se o salão Tiver algum evento Na véspera Então vai de manhã No salão E vai o dia todo E quantas pessoas Precisam mais ou menos Pra fazer um casamento Mais simples? Olha Normalmente Pra ter tempo Acabar com folga De distância Do horário Precisa no mínimo Quatro pessoas No mínimo Porque tem que carregar Descarregar Depois montar Por capa A toalha O tampo Então tem todos Esses acessórios Então precisa fazer Com bastante cautela Então tem um tempo Um espaço de tempo Depois tem os arranjos Se for natural Vai bastante Mais tempo ainda Trabalhar com flores naturais Se é artificial É mais rápido Mas é um dia todo Pra um salão E que formação A pessoa precisa ter Pra poder ser Uma organizadora De eventos? No meu caso Eu estou fazendo Pós-graduação Na Uniara Eu faço planejamento E gestão de eventos Porque essa área É uma área que eu gosto Eu comecei eventualmente Com uns bufês Fazendo um freelance E aí eu gostei Dessa área Então eu estou em busca De aprendizagem De informação Em busca Então eu estou fazendo Esse curso De gestão De planejamento E gestão Da Uniara Em eventos E aí lá Você está aprendendo A planejar Que tipo de evento? Lá é todos os eventos Desde show Casamento Todo tipo de organização Mesmo assim De tudo Tudo que se diz Em relação a eventos Até futebol É uma área assim Bem abrangente Muito bom Tem muita diferença Entre um evento e outro? Sim, bastante Bastante porque as pessoas Já são diferentes Então é totalmente diferente Uma pessoa gosta de uma coisa Outra gosta de outra E um evento de show É totalmente diferente De um casamento Uma formatura Diferente de um casamento Então tem bastante variedade Bastante diferença Durante um evento Qual é a maior preocupação Que vocês organizadores têm? É de dar certo Que nada corre errado E sai exatamente Como o contratante exige Então a preocupação É de satisfazer o cliente Que saia tudo corretamente Em relação a formaturas Você também trabalha Com formaturas Como que é feita Uma formatura Desde o início Também O mesmo procedimento Do casamento Como é? Sim, tem que ter Tem os coordenadores Da formatura As pessoas responsáveis Que contratam O cerimonialista Vai escolher junto A mesma coisa O buffet Decoração O local Mas aí a formatura Já é diferente A gente vai lidar Com as pessoas Formando Claro Tem desde Ensino médio Depois a faculdade Graduação E tem pós também Mas aí vai É mais assim Complicado Porque são vários Que dão opinião Até chegar a um consenso Mas é muito legal também Mas tem a mesma Preocupação que um casamento De dar certo Realizar e sair Do jeito que O contratante exige É mais difícil Trabalhar com formaturas Do que com casamento Porque na formatura São várias pessoas Que dão opinião E tem gostos diferentes A noiva Normalmente é a noiva A mãe ou a sogra E o noivo Então é mais fácil Lidar com menos pessoas Mas no fim É bom trabalhar com todos O programa multimídia De hoje fica por aqui A gente se vê Na programação Da TV Uniara Da TV Uniara Da TV Uniara